Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Sexto ano, quase estamos lá no sétimo já, né? Mais um pouquinho. Quantas coisas nós fizemos esse ano já, né, pessoal? Mais um pouquinho estamos lá no sétimo. Vamos pegar firme nesse final de ano, né, para a gente aprender bastante e bem fortão lá para o sétimo ano, ok, pessoal? Vamos continuar com a nossa aulinha hoje, a de número 119. Os objetivos da aula de hoje, pessoal, nós vamos ler o trecho de uma notícia, nós vamos identificar o tema, aí nós vamos saber que tema que vamos ler, localizar informações explícitas no texto, usar corretamente a acentuação em palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Olha só, a acentuação, nós já conversamos na aula passada sobre isso, é importante a gente saber. Por que, professora? Porque com a acentuação nós podemos pronunciar as palavras corretamente e escrevê-las também, né? É importante conhecer as regrinhas da nossa, do nosso idioma. Conteúdo da aula de hoje, gênero textual notícia, acentuação das paroxítonas, os ditongos, ok, pessoal? Então, nós vamos ler uma notícia, um trecho de uma notícia agora, para a gente dar continuidade, então, à nossa aula. Lembram que notícia, né, é um texto informativo, né, responde algumas perguntas, não pode ter nada de subjetividade, tem que ser exatamente aquilo que está acontecendo, é um gênero jornalístico, né? Vamos lá? Com o aquecimento global, crescimento do país e desperdício, demanda de água no Brasil pode aumentar quase 80% até 2040. aponta estudo. Imagina, pessoal, se nós estamos com problema de água hoje, até 2040 podemos aumentar essa demanda em 80%. Problema para vocês, né, resolver, vocês que vão estar aí dominando o mundo daqui a pouco. Estudo do Instituto Trata Brasil estima cenários da demanda futura de água no país para pensar como o setor de saneamento básico deve se planejar para conseguir atender a população de forma eficiente e sustentável, né? Aqui está a jornalista que fez e o veículo de comunicação que encontramos essa notícia. Vamos lá para a notícia. Nós lemos o título e lemos a linha fina, né, e agora nós vamos ver a notícia. A demanda de água potável no Brasil pode aumentar quase 80% até 2040, diante de mudanças econômicas, demográficas e climáticas. O trabalho estima cenários de demanda futura de água no país para pensar como o setor de saneamento básico deve se planejar para conseguir atender a população de forma eficiente e sustentável. Um dos principais cenários prevê mudanças expressivas no padrão de consumo dos brasileiros e uma elevação otimista do PIB per capita. O período analisado é de 2017 a 2040. Os dados mais recentes do setor se referem a 2018. Considerando apenas os crescimentos econômico e demográfico dos próximos anos, os brasileiros devem demandar 14 bilhões e 300 milhões de metros cúbicos de água em 2040. Esse valor é 43,5% superior à quantidade de água que foi efetivamente entregue à população em 2017, que foram de 10 bilhões de metros cúbicos. Como é que vai ser isso, professora? Não sei. Isso significa, segundo o estudo, que o país precisaria de 4,4 sistemas cantareira cheios a mais só para atender a água adicional em 2040. Sistema cantareira é um sistema lá de São Paulo, que é imenso, vocês sabem o tamanho que é São Paulo, para atender. Então, nós precisamos de mais 4 cantareiras para atender a essa demanda que vai acontecer. O estudo considera que o país teria que produzir 7 bilhões de metros cúbicos de água a mais em 2040. Se, além dos crescimentos econômico e demográfico, o desperdício também for considerado. Isso equivale a um aumento de 70,5% em relação ao que foi entregue em 2017. Está aí uma notícia. E nós vamos, então, agora interpretar esse texto que acabamos de ler. Atividade 1, pegue seu caderno, anota lá. A aula de 119, o gênero textual que estamos estudando, a acentuação das paroxítonas terminadas em ditongo e a atividade 1. Leia o título. Com aquecimento global, crescimento do país e desperdício, demanda de água no Brasil pode aumentar quase 80% até 2040, aponta estudo. De acordo com o título, quais são as razões pelo possível aumento da demanda de água até 2040? Um tempinho para você e já voltamos. Vamos ao passo a passo. 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 Corrigindo. As razões são o aquecimento global, crescimento do país e o desperdício. Então, nós temos três razões aí. Como que nós vamos controlar o aquecimento global para não termos esse problema com água? Como que nós vamos controlar o crescimento do país para que não tenhamos esse problema com água? E como que nós vamos controlar o desperdício? E como que nós vamos controlar o desperdício? Eu acho que a questão mais fácil está no desperdício para a gente resolver imediatamente. Vamos continuar? Atividade 2. Leia o trecho. Leia o trecho. Considerando apenas os crescimentos econômico e demográfico dos próximos anos, os brasileiros devem demandar 14,3 bilhões de metros cúbicos de água em 2040. Leia o trecho. Levante hipótese. Você sabe o que é uma hipótese? Que a gente já fez muito isso. Pode ser. Pode ser isso. O que quer dizer crescimento demográfico? Pensa aí. O que é crescimento demográfico, professora? E nós já voltamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Respondeu? Vamos conferir se você acertou? Crescimento demográfico quer dizer expansão, crescimento da população. Você sabia que em 1960, mais ou menos, éramos 3 bilhões de pessoas no mundo? E que agora já somos 8 bilhões, 9 por aí? Veja quanto cresceu a população. Em 2040, está aí, faltam 20 anos só. Você vai estar no momento forte da sua produção profissional e você vai estar com esse probleminha aí. Agora, pessoal, nós vamos aprofundar os conceitos e regrinhas da nossa língua portuguesa. Você lembra que no começo nós falamos da notícia, estudamos um pouquinho, vimos que temos um grave problema sobre a água por aí. E agora nós vamos trabalhar um pouquinho com as regrinhas da língua portuguesa, a importância de sabê-las, conhecê-las, por causa do nosso idioma e conhecer bem a nossa língua. Vamos lá? Relembrando, sílaba tônica é aquela que nós pronunciamos com maior intensidade. Intensidade sonora, né? Exemplo, água potável. Veja bem, a palavra água. Tem duas sílabas só. Á-gua. Qual que é a sílaba mais forte? A gente fala água ou fala água? Á-gua, a sílaba mais forte é o á, depois a outra é mais fraca. Palavra potável, ó. Po-ta-veu. Três sílabas. Qual delas é a mais forte? Po-ta-veu. Ah, é o tá, professora. Sim, é o tá. Então, água potável, nessas duas palavras nós temos acento, ó. Água potável. Ah, professora, entendi. Então, quando é mais forte, tem acento? Não, não é bem assim, porque nós temos a regrinha. A gente já vai falar disso também. Precisa ter acento para ser tônica, professora? Não, em vermelho. Em todas as palavras da língua portuguesa. Acentuadas ou não, há uma sílaba tônica. Todas. Sílaba mais forte, tá certo? Ah, professora, mas então, por exemplo, mas tem palavras, professora, que vai ter duas sílabas tônicas? Não, não tem. E cafezinho, professora? Ó, cafezinho. Não. Café, a sílaba mais forte é fé. Mas quando ele passa para cafezinho, a sílaba mais forte é no zi. Cafe, zi. Inclusive, lembra que nós estamos falando de acentuação? Tem um monte de gente que escreve a palavra cafezinho com acento. Não tem. Café tem acento. Cafezinho não. Não esqueça. Em todas as palavras acentuadas, há uma sílaba tônica. Exemplo aqui, ó. Aquecimento. Vamos lá? Relembrando. Última sílaba para a língua portuguesa. O que importa são essas três aqui. As três finais. Só. Para a tonicidade das palavras, tá certo? A última, a penúltima e a ante, antepenúltima, tá certo? Só essas três. Quando a sílaba tônica está na última, ela será uma oxítona. Quando ela estiver na penúltima, ela será uma paroxítona. E quando ela estiver na antepenúltima, ela vai ser uma proparoxítona. Relembrando rapidinho para você. Aqui temos algumas regras. Aqui temos muitas mais regras. Por que, professora? Porque nós temos na língua portuguesa, a maioria das palavras são paroxítonas. Por isso que a maioria das palavras acentuadas está aqui. E quando estiver aqui, todas são acentuadas. Fácil, né? Bom, olha só, pessoal. Então, lembrando aqui. O que tiver para cá, para a tonicidade das palavras, não importa. Aqui nós temos a atividade 3, que não é difícil. É só uma cópia, tá certo, pessoal? Eu queria que vocês anotassem rapidamente essa regrinha. Quais as paroxítonas que são acentuadas? As que terminem L, N, R, X, ã, ã, I, S, I, P, S e de tongo. Um tempinho para você, rapidinho, já voltamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Anotou? Ótimo, porque não tem, gente. É esse tipo de coisa que tem que memorizar. Não tem milagre para isso. Então, está anotado. Ah, mas amanhã já tem anotado lá no meu caderno. Anota de novo, anota de novo, anota de novo. Daqui a pouco, de tanto você anotar, você memoriza. Primeiro quiz, vamos lá. Em qual das alternativas abaixo todas as palavras são paroxítonas? O que a gente pode inferir aqui? Que há alternativa que pode ter oxítona e proparoxítona. Está dizendo isso. Então, qual delas todas são paroxítonas? Olha só. Ambiente, cuidado e número. Ah, professora, eu já vi. Número não é uma paroxítona. Número é uma proparoxítona, porque a terceira sílaba de trás para frente, ela está acentuada. Então, a letra A, fora. Letra B. Inaceitável. Higiene. Rápido. Perdeu, professora. Não é porque rápido é uma proparoxítona. Perfeito? Vamos para a letra C. Água. Potável. Responsável. Olha, professora, eu acho que é essa. Eu também. Só que, professora, também erra. Pode ser que na letra D, eu tenha outra certa. Então, nós vamos conferir. Vamos lá? Sociedade. Ótimo. Planeta. Meu Deus. Agora, só falta uma palavrinha para ver se a professora errou. Demográfico. Ah, não, professora, é uma proparoxítona. Sim. Portanto, você acertou. É a letra C, a nossa correta. Água. Potável. Responsável. Ok? Vamos lá? Vamos continuar? Vamos aprofundar um pouco mais agora a nossa regra das paroxítonas terminada em ditongo. Olha a professora, o nome da professora Glaucia. Ó. Glaucia. Duas sílabas. A sílaba mais forte é no Glau, né? E você sabia como é importante conhecer a língua? A pessoa que fez o meu registro de nascimento não sabia da regra. Não colocou o acento. Vocês já viram nas aulas da professora que a professora sempre coloca acento. Eu coloco porque eu gosto e tem que ter. Na língua portuguesa, as paroxítonas terminadas em ditongo tem que ter acento. Mas o meu registro não tem. Então, quando é um documento oficial, por exemplo, de concurso, alguma coisa assim, eu não posso colocar porque senão fica errado o meu nome. Ditongo. O que é ditongo, professora? Dit dois, pessoal. Lembrar que dit é dois. Tritongo, três. Então, nós estamos falando de dit. Duas. Duas o quê, professora? Duas vogais na mesma sílaba. Por isso que é importante a gente saber separar as sílabas das palavras. Ah, professora, mas é só isso? Porque hoje em dia, com o computador, o computador já não separa, mas claro. Mas é importante, né? Para a gente saber outras coisas da língua, tem que saber a regrinha. Por exemplo, aqui, ó. Passou. Passou. Duas sílabas. Olha o ou ficou na mesma sílaba. Ficou. Ficou o ou na mesma sílaba, as duas vogais. Cláudia, ó. Que nós temos um ditongo aqui e temos outro ditongo aqui. Temos um ditongo na primeira sílaba e um ditongo na segunda, que é o mesmo caso de Flávio também. Ditongo, não. Ditongo na primeira, não. Ditongo na segunda só e acentuado. Por isso que, né, Cláudia e Flávio têm que ter acento. Logicamente, Glaucia teria que ter. Água, ó. Temos aqui na primeira sílaba o á sozinho. E depois, na segunda, um ditongo ali com duas vogais na mesma sílaba. Você gravou bem isso? Importante, pessoal. Gravar conhecimento posto, não precisa se preocupar mais com isso. Segundo quiz. Vamos lá? Então, em qual alternativa, em qual das alternativas abaixo, todas as palavras são paroxítonas terminadas em ditongo? O que eu posso inferir com essa questão ali em cima? Que todas as palavras aqui devem ser paroxítonas, todas. Só que tem uma alternativa, que todas elas são paroxítonas terminadas em ditongo. Terminadas em ditongo. Então, você já vai na hora lá. Terminou em ditongo? Vamos lá. Amáveis, difíceis e túneis. Olha, professora, paroxítona, terminado em ditongo. Ah, mas tem o S e E. Pode ser seguido ou não de S, tá, pessoal? Letra B. Cuidado. Não tem ditongo. Manancial, não tem ditongo e não é uma paroxítona. Saúde, é um mutônico de ato. Vigilância, boa. Consciência, ó, professora, acho que tem duas aí que pode estar certa. Racionamento. Não, não tem ditongo. Água, boa. Reservatório, boa, professora. Economia. Ah, tem duas, professora, a letra A e a letra D. Não. Porque aqui, ó, E-C-O-N-O-M-I-A. O I fica numa sílaba e o A fica no outro, portanto, não é ditongo. Qual é a letra correta? Sim, professora, é a letra A. A gente já tinha achado no comecinho. Ótimo. Amáveis, difíceis e túneis. Seguido, ó. Amável, difícil e túnel. É uma paroxítona, mas ela não é terminada em ditongo agora. Ela só é ditongo depois que ela vai para o plural, né? Atividade 4. Leia os trechos. Com aquecimento global, crescimento do país e desperdício, estudo do Instituto Trata Brasil estima cenários da demanda futura de água no país. Exercício. O que as palavras desperdício e cenários têm em comum? Mas agora, pessoal, lembrando que nós não estamos falando de sentido de semântica. Nós estamos falando de acentuação das palavras, tá certo? Então, o que essas palavras têm em comum? Um tempinho para você e já voltamos. 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 Estava fácil, professora, muito fácil. Nós estamos falando de paroxítonas. Desperdício e cenários são paroxítonas terminadas em ditongo. Desperdício, cenário. Tudo termina em ditongo. Paroxítonas terminadas em ditongos orais seguidos ou não do ES também são acentuadas que eu acabei de falar para vocês, né? No caso, vácuo, insônia, subúrbio, né? E os outros lá de trás, né? E os outros lá de trás, ok? A partir da nova ortografia, que é importante. Diversos acentos foram abolidos nas palavras paroxítonas. Preciso parar um pouquinho por aqui. Vocês já nasceram bem depois do acordo ortográfico, que foi firmado em 1990, o tempo passou, né? Em 2016, que no Brasil foi pegado firme e Portugal aceitou, enfim. São os países... Por que acordo, professora? Porque os países que falam a língua portuguesa, às vezes precisavam até de tradução do material, porque a língua divergia muito. Aí eles unificaram. Entre aspas, divergia muito, né? Isso é outra discussão. Mas, enfim, nessa discussão, nesse acordo, perderam acento palavras que tinham acento antigamente, que são os ditongos abertos das paroxítonas. Ditongo aberto, professor, é el, oi, né? Olha só, antes era jiboia, tinha acento, agora não tem mais. Heroico, tinha acento, não tem mais. Ideia, tinha acento, não tem mais. Geleia, tinha acento, não tem mais. E Claudineia, e Assembleia, enfim. Um monte de palavras que tem, que são, ó, paroxítonas, jiboia. O ditongo aberto da paroxítona tinha acento, agora não tem mais. Não esqueça isso. Atividade 5. Transcreva as palavras a seguir, acentuando-as quando necessário. Tá aqui, ó. Paranoia, alcateia e joque. Enjoo, plateia e fáceis. Pônei, vem e joia. E aí eu quero contar pra vocês mais isso aqui também. O vem, tá? E aí eu já dou uma dica, que você vai ter que entender que essa palavra já não tem mais acento. Quando nós tínhamos duas palavras repetidas, antes do acordo, a primeira vinha acentuada. Agora não vem mais, tá certo? Então aqui não tem acento, assim como o voo, né? Ah, o voo do pássaro. Antes tinha acento voo, agora não tem mais, ok? Um tempinho pra você e já voltamos. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Conseguiu? Ótimo. Agora você vai ver qual é o problema da correção. Reservatório, professora, copiei, enxágue, copiei, água, copiei. Sanitário, professora, não está em vermelho ali. Não é uma paroxítena terminada em ditongo? Sim, sanitário deveria estar em vermelho aqui. Consciência, saudáveis, espécie, memória. Acertou? Ótimo. Fácil. Isso é muito tranquilo, né? Só pronunciar a palavrinha e aí a gente já descobre qual é a classificação que ela tem. Galera, nossa aula de hoje está no final. Lemos aquela notícia, né? Conversamos um pouco sobre as paroxítonas. Sabemos que da língua portuguesa tem mais regras para as paroxítonas, porque nós temos muito mais palavras paroxítonas na língua. E que fizemos alguns exercícios. Importante não esquecer que a nossa língua nós temos que dominar. Conhecer a língua traz credibilidade para tudo aquilo que nós produzimos. Ok, pessoal? Nossa aula chegou ao fim. Um beijo da prof. Até a próxima. Ah, pessoal, mais uma coisinha. Na próxima aula nós vamos fazer aula ao vivo, sexta-feira. Não esqueça, sexta-feira, às três da tarde, dia nove de outubro, nossa aula ao vivo e eu vou estar te esperando, porque eu preciso te ver lá.